O mundo inteiro vivencia a pandemia da Covid-19. No Brasil, a realidade não é diferente. Aqui na Paraíba, nós já ultrapassamos a triste marca de 7 mil mortes pela Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Diante desta realidade, outro mal coloca o mundo em alerta, o fungo negro. No nosso estado, na Paraíba, dois casos estão sob investigação. Casos que podem ser confirmados do fungo negro. E para falar sobre esse tema, nós viemos buscar o conhecimento de um sertanejo. O médico ginecologista, obstetra, doutor Oscar Sobral. Nós estamos numa pandemia. Quando se fala em pandemia, tudo pode aparecer, tudo pode acontecer. O fungo negro que está aparecendo agora já existia. Ela já existia. Esse fungo negro é um fungo que existe no solo, ele existe em adubo. E tem pessoas que são portadoras desse fungo no organismo. Só que, com a quebra da imunidade das pessoas, com a quebra da imunidade, ele começou a aparecer mais. Ou seja, é uma doença oportunista. É causada por um fungo que tem um nome engraçado, chamado risopos, S-C-S-P. Então, ele provoca essa doença e ela mutila. E por que ela mutila ou mata? Porque ela esclerose os vasos, de preferência superficiais. Necrosando esses vasos, necrosa a pele, fica preta. Por isso, o nome de fungo negro. Então, ele mutila. Tem pessoas que perdem o nariz, olho, mandíbula, maxilar. É de preferência, ele acomete a face, os seios, depois pulmão, por último cérebro. Então, tem preferência por pacientes imunodeprimidos. E é o que nós mais temos em Covid. Que são aqueles pacientes que estão internados, estão hospitalizados, usando corticosteroides. São drogas que diminuem também a imunidade das pessoas. O que cura Covid diminui também a imunidade, infelizmente. Mas é obrigado a usar, porque se não usar, morre. Como nós, quando começamos a tratar, trabalhamos com AIDS, sempre aparecia, fungos oportunistas, sempre aparecia. Então, a mesma coisa agora com Covid. Imunidade baixa. Muita gente internada terminou por aparecer, ele eclodir. E vai aparecer mais casos. Infelizmente, vai aparecer mais casos. Doutor Oscar, ainda sobre o fungo negro. Caso alguma pessoa seja acometida desta doença, o que fazer? Há um tratamento? Há algum medicamento eficaz? Já que a gente fala tanto hoje em eficácia. Já há algum medicamento eficaz contra o fungo negro? Existe uma coisa chamada tratamento precoce. Na hora que apresentar a primeira mancha, já o médico deve olhar. As que estiverem mais adiantadas, o médico faz o debridamento, retira aquele tecido morto, faz o tratamento e a pessoa fica boa. Existe tratamento. Como são essas manchas, doutor Oscar? Elas são manchas pretas. Uma mancha preta, você está com um paciente internado. Uma ala de Covid. Ou em casa. Ou mesmo que chegou a primeira vez para um médico, com manchas no roxo. No roxo. O médico vai saber, vai ter que passar uma agulha para saber se tem vida ali, se não tem. Porque se ele passar uma agulha, passar um instrumento pontiagudo, vai ver que aquilo ali não é mais pele. Ali já é o que? Necrose. Então ele tem que retirar todo aquele tecido morto. Tem que tirar todo o tecido morto. Fazer uma potente medicação antifúngica. Existe já nos hospitais. Então não vou dizer o nome aqui de medicamento. É um assunto... O nome do medicamento que trata isso aqui, já tem, acredito, já deve ter no Hospital de Cajazeiro. Não tem nenhuma dúvida disso. Os hospitais do sertão da Paraíba, da Paraíba, estão prontos para atenderem possíveis casos do fungo negro, principalmente aqui no sertão? Estão, estão tranquilamente. Eu confio muito no Hospital Regional de Cajazeiro. Eu conheço meus colegas médicos de lá. Nós temos bons médicos no Hospital de Cajazeiras. Cajazeiros tem infectologista, Cajazeiros tem bons dermatologistas. Cajazeiras tem um hospital com unidade de Covid. São José de Piranhas já tem uma ala de Covid no Hospital de São José de Piranhas. Eu conheço os médicos lá de São José de Piranhas, são bons médicos. Tem dermatologistas que certamente vão tomar conhecimento e vão resolver sim. Nós estamos preparados para isso. Nós só precisamos é que a população nos ajude.